Então vamos lá, espiritismo e natalidade, então estamos no ano 2023, século XXI, daqui a pouco já estamos aí, ficando todos velhinhos, e a doutrina está aí, quantos anos? 150 anos, mais de 360 anos. Então vamos entender um pouquinho, eu vou tratar hoje aqui um pouquinho da história, e desculpa assim, para quem obviamente já conhece a história, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu acho que vale a pena a gente voltar em algumas coisas, então a história do espiritismo, o que é o espiritismo em si, as máximas que a gente aprende, provavelmente muitos aqui já ouviram, fora da caridade não há salvação, o espiritismo nunca falou, fora da igreja não há salvação, sim, fora da caridade não há salvação, e caridade não é só o ato de doar alguma coisa, um objeto, mas realmente cuidar de alguém, o ato de doar amor para alguém. Vamos falar um pouquinho sobre adoração, idolatria, adoração, isso existe em todos os lugares, e nós não estamos livres disso, dentro da doutrina espírita também há adoração, há idolatria, que não deveria existir, pelo que a gente aprende, mas existe. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós estamos aí em desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre o estudo da doutrina, eu particularmente, cada um de nós aqui tem uma raiz, um porquê de estar no espiritismo, ou porquê gostar tanto, eu particularmente gosto muito do estudo, de aprender, entender, refletir, porque afinal de contas, vocês vão ver pela história do espiritismo, e começou através de estudiosos, de pessoas que queriam entender o que estava acontecendo, não eram religiosos, a gente não está aqui pela religião em si só, a gente está aqui pela lógica da coisa, e a religião obviamente também nos conforma. Então vamos falar sobre isso, e aí eu vou entrar num assunto que são algumas polêmicas, que estão acontecendo agora, já aconteceram ao longo de toda a história, desde o começo. Quando Kardec começou, lá em 1850 e pouco, eles enfrentaram muito, muito bloqueio, muitas pessoas, resistência, muita resistência, você imagina, no século XIX, e ele começou com aquelas ideias, ou estudar aquelas ideias, imagina a resistência que existia, se hoje, até hoje, né, 160 anos depois ainda existe uma resistência, e aí eu quero que a gente faça uma reflexão em relação a isso, às nossas resistências também, né, hoje nós estamos aqui, temos um conhecimento, temos um aprendizado, que tipo de resistência nós temos a outras coisas, né, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E depois o futuro da doutrina, né, o que cada um de nós aqui acredita, o que será, qual será o futuro. Eu vou emitir a minha opinião, então eu vou deixar uma coisa clara pra vocês aqui, que eu acho muito importante, de qualquer pessoa, que faça uma palestra. Quando a gente tá falando sobre uma doutrina, sobre uma linha, né, de raciocínio, você tem que falar dentro daquilo que existe, que está escrito, que tem bibliografia, né, e não emitir a sua opinião. A sua opinião, quando você quer deixar a sua opinião, você tem que deixar claro que é a sua opinião, a sua interpretação. Aquela pode ser errada e pode ser certa, né. Tudo que eu tô falando hoje aqui pra vocês, daqui a 10 anos eu posso refletir e falar, não era bem aquilo, né, eu tô aprendendo aqui hoje, pra mim é um pouquinho diferente. Isso é normal e não tem nada de errado, por isso que eu falei no começo sem julgamentos. Mas a gente tem que, ainda mais como palestrante, no sentido de que a gente tá expondo um assunto, a gente procura, né, ao máximo, expor aquele assunto dentro daquilo que está escrito, que foi, de alguma forma, abordado dentro da doutrina. Que, por sinal, foi muito bem abordado, né, não só pela codificação do Kardec, né, os cinco principais livros lá em 1815, século XIX, né, e também, depois, né, com muitos outros estudos, principalmente no Brasil, quem não conhece Chico Xavier, quem não conhece Divaldo, né, os grandes médios, né, que a gente idolatra, né, ou a gente tem adoração também, a gente vai falar sobre isso, mas que foram, realmente, que contribuiu muito, né, com conhecimentos, com divulgação. Só o Chico Xavier foram mais de 400 livros escritos, né, então você imagina em quanta informação a gente tem. Então, é um ponto que eu também quero tocar. Então, a gente tem informação suficiente para trabalhar esse assunto, assimilar, né, digerir e aceitar ou não, aí depende de cada um, né. Agora, ir contra já é uma outra coisa diferente, né, porque aí você já está indo para uma linha, você pode desafiar no sentido, o que pode ser a mais daquilo, o que pode ser além daquilo, mas não ir contra uma coisa que já foi por lá, ou você acredita, ou você não acredita, né. E o Espiritismo, ele sempre tentou mostrar as coisas de uma forma o mais claro possível, sem misticismo, sem criar ideias. O que é aquilo que são ideias é chamado de filosofia, e por isso que dentro da doutrina espírita a gente fala da religião, da filosofia e da ciência, né. Para justamente, ó, aquilo que a gente não consegue explicar ainda, a gente, a doutrina não se utilizou na filosofia. Então, vamos lá. Espiritismo, berço, França. Ninguém tem dúvida sobre isso, né, Kardec? Nessa encarnação dele, naquele momento, nasceu na França. Na verdade, o nome dele era Hipólite Léon de Izar de Valet. Esse era o nome dele francês, com certeza não é assim, se alguém fala francês aqui, desculpa, não sou bom no francês. E ele iniciou, naquela época, numa série de estudos sobre a manifestação dos Espíritos. E daí que veio, obviamente, o nome Espiritismo, né, porque ele estava estudando os Espíritos que se comunicavam. E esse nome Espiritismo, no português ou no inglês que a gente fala Espiritista, não existia. Existia o termo espiritualista. Existia o Espírito, mas não o Espiritismo. Esse nome foi criado depois, com a codificação de Kardec. Então, ele observava os fenômenos das mesas girantes, sessões de contato com Espíritos de pessoas mortas. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Todo mundo já ouviu falar? Nunca? Então, ele começou estudando. Então, o professor que vai, ele, lógico, França, vamos aí de novo para o momento cultural, né, e histórico. França era o quê? O centro do mundo. França era a nova Roma, né, era o império daquele momento. E muita coisa acontecia ali. Revolução Industrial, né, que teve, que aconteceu. E não é por acaso. A gente estudando mais, a gente acreditando naquilo que a gente acredita como escrita, a gente entende ainda mais que não é por acaso que isso aconteceu lá. Por que que não foi na Nova Zelândia? Por que que não foi no Japão? Foi lá. Porque a França era realmente onde as pessoas estavam se desenvolvendo mais intelectualmente, buscando conhecimento. Ok. Seu primeiro livro básico, O Filósofo, foi editado precisamente em 18 de abril de 1857. Muita gente nem sabe disso. Teve muitos opositores, como eu falei, né, a doutrina, ela passou por momentos bem difíceis, mas ao mesmo tempo que ela tinha cientistas, religiosos como opositores, ela também tinha dezenas de homens ilustres do outro lado. Ele começou um estudo, ele começou a ver que aquilo existia, não sabia o que que era, e ele falou, preciso entender, vamos montar uma sociedade pra que a gente possa entender, e começou a convocar várias pessoas que acreditavam, já tinham ouvido falar sobre o assunto, e queriam realmente desenvolver aquilo. Então, apesar dessa negação, existiam, sim, muitas pessoas de um porte, vamos dizer assim, de motivação, de, como eu falo aqui, de influência, de influência, né, de influência muito grande. E isso, obviamente, ajudou a doutrina naquela época a ser desenvolvida. Bom, aí nós temos que entender também, de novo, vou falar muito aqui do contexto, contexto histórico, contexto cultural, porque isso vai importar lá quando a gente chegar lá no momento da polêmica, que é que eu quero chegar, afinal de tudo, eu quero chegar lá na polêmica, porque a gente está falando do Espiritismo e da atualidade, então eu quero saber o que está acontecendo agora, certo? Na nossa atualidade, não em 1800, porque já não é mais atualidade. E qual era a influência daquela época? O que que dominava na França, na Europa, principalmente na França, e qual era a influência que Kardec tinha? Formação da igreja antiga, da igreja cristã, católica, protestante, seja qual for, né, que tinha na época. Então, muitas dessas coisas vieram, obviamente, ligadas àquilo que aqueles seres, aquelas pessoas que estavam naquela época aprendendo e estudando, também tinham como background, né, como conhecimentos próprios, né, de cultura também, e anos depois a gente vê isso com quem? Com o senhor chamado Chico Xavier, né, muito famoso no Brasil, também, de uma certa forma, ele levou a doutrina muito para uma questão religiosa. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Ele fez o papel dele com aquilo que ele acreditava e fez muito bem feito, né, tanto é que hoje ele é uma pessoa, né, muito considerada a tudo o que ele fez. Só que, obviamente, teve um cunho voltado para aquilo que ele conhecia, né, que era ligado à antiga igreja que a gente conhecia, igreja católica, algumas igrejas protestantes, e tudo bem, essa é a nossa cultura. O Brasil, até poucos anos atrás, era 95% de católicos, né, não estou falando só de cristãos, mas era muito grande. E aí a gente volta um pouquinho no tempo, né, quem se lembra na história, quando a gente já trouxe aqui, a perseguição aos cristãos, né, que aconteceram lá logo depois que Cristo desencarnou, aí os apóstolos eram perseguidos, qualquer pessoa que se dissesse cristã era perseguida, certo? Ou seja, mas eu estou dando um exemplo da história, os cristãos eram perseguidos. Hoje, não existe essa perseguição, existem, sim, conflitos entre religiões, e eu não estou falando de uma religião específica, eu estou falando de cristãos, né, de forma geral. E será que tem alguma similaridade com aquilo que a doutrina espírita passou lá em 1800 e pouco, quando Kardec também estava tentando provar para as pessoas, mostrar que existia algo mais? Será que existe isso ainda até hoje? O que vocês acham? Existe preconceitos? Sim, sim. Existe. Infelizmente existe. Mas, e como nós fazemos com outras religiões também? Nós somos preconceituosos? Também somos, infelizmente. Ou seja, é um ciclo, a gente ainda tem muito o que aprender. A gente está melhor, né, a gente se sente melhor, mas aí dá muito para se fazer, né, porque o que a gente prega? Respeitar o próximo, respeitar a opinião do próximo, não julgar, né, tentar ao máximo fazer isso. Só que é difícil, né, nós somos humanos, nós erramos muito. E, infelizmente, né, aí é um momento, por isso eu trouxe esse tema espiritismo na atualidade, esse julgamento, esse respeito pelo próximo, pela opinião do próximo, pela diferença, está cada vez pior. Dá a impressão, em alguns momentos, que a gente está regredindo, né, infelizmente. Eu me orgulhava, ano passado, de falar, pô, eu sou brasileiro, eu continuo me orgulhando, obviamente, de ser brasileiro, mas no sentido assim, pô, brasileiro é de paz, né, a gente não vai ficar arrumando confusão por, a gente vai sempre tentar ser, apaziguar, ser o meio termo ali para tentar, e a gente já não está vendo mais isso no nosso país, né, infelizmente. Pela questão política, e a questão política, ela influencia em todos os meios. Nós não podemos fechar nossos olhos. Ah, não, política é política, religião aqui, não, as coisas se misturam, porque as pessoas são as mesmas. Esse mesmo radical na política, ele pode ser um radical na religião. ou vice-versa, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os nossos radicalismos, né, é isso que eu quero trazer aqui para a gente. Aí um ponto que eu só botei aqui, apesar da, eu acho que todos vocês sabem, mas a doutrina se chama doutrina espírita. Não se chama espírita kardecista, ou espiritismo kardecista. Por favor, Kardec foi quem criou, mas a doutrina se chama espírita, ou espiritismo. A gente vê muitas pessoas falando, ah, eu sou espírita kardecista. Por quê? Existe outro espírita? Não existe. Então, isso é importante, isso faz parte disso tudo, né, não tem, não é nenhum pecado, né, não existe um pecado para a gente, mas vamos entender. Da onde vem isso? Sabe da onde que vem isso? Das pessoas começarem a falar, eu sou espírita kardecista. Alguém tem alguma ideia? É que seja para desassociar até de religião de marquês africano. Perfeitamente correto. E isso é o quê? É preconceito. Então, nós mesmos, dentro da doutrina espírita, temos preconceitos. Que nós temos que quebrar isso, se a gente quer realmente ser melhor. E eu estou generalizando, eu não estou dizendo que tenha alguém aqui, mas existe. Então, vamos, se a gente começa a aprender, muitas vezes é a falta do conhecimento. Eu ouvi alguém falar, eu repito, né, normal. Por isso que a doutrina espírita, ela quer que a gente estude, ela quer que a gente vá atrás. Tudo que eu falo aqui, pelo amor de Deus, saindo daqui, com o tempo que vocês precisarem, verifique-se se tudo que eu falei é verdade. Não é importante isso. Vamos estudar, vamos tentar buscar, se eu tiver errado, vem um dia para eu falar, cara, aquilo que você falou não estava muito certo, vamos conversar sobre isso. Às vezes eu não entendi bem, né, isso acontece. Mas então, esse ponto eu gosto, sempre chamo a atenção, porque eu vejo muitas pessoas falando isso, não intencionalmente, sem saber, né. Então, nós somos espíritas, a doutrina se chama espiritismo. A ideia de falar, eu sou espírita kardecista, é para diferenciar, porque algumas religiões espiritualistas, não são espíritas, como Umbanda, ou outras, mas eu falo da Umbanda porque eu conheço, começaram a se utilizar também, ah, eu sou espírita. Ah, você é espírita? Ah, eu vou no terreno de Umbanda. Ah, tá, eu sou um Umbandista, que existe também um preconceito sobre isso. Por que preconceito? Né, eles também têm a crença, também fazem o bem, né, porque as pessoas confundem. Acham que porque vai num terreno de Umbanda, alguma coisa, você está fazendo mal. Isso não é verdade. O mal, ele é feito em todos os lugares. Ele pode ser feito aqui dentro, ele pode ser feito na igreja ali da ponta, na outra igreja ali, na sinagoga, na sua casa, o mal pelo pensamento que a gente faz maior parte do tempo, não é a religião em si. Então, por favor, eu me coloquei à disposição hoje para essa palestra justamente para quebrar essas coisas. Eu sei que são poucos aqui, espero que isso se multiplique, porque eu ouço muito isso, né? E a gente tem que aprender que não é o correto. Não vou falar que é errado, não é o correto, né? Vocês sabem que o Brasil, esse censo aqui, eu já vou ser bem claro, não tenho certeza se está certo ou não, mas tem mais de 4 milhões de adeptos do espiritismo. Sabe que esse número faz sentido? A gente tem um país de 315 milhões. 4 milhões de adeptos espíritas. Aí é censo, né? Quantas pessoas vão lá no censo? Qual é a sua religião? Será que eles falam? Eu acredito no espiritismo. Ele não é espírita, mas ele acredita. Então, não importa isso, né? A religião é considerada uma das oito principais do mundo também. Não sei se é verdade. Só trouxe um dado que eu li, eu quis trazer aqui. Quando eu tenho certeza, eu falo agora. Esse eu não sei se é verdade. Quem sabe, né? Nós temos a igreja católica, né? De uma certa forma, eu acho que é uma das maiores. Temos o judaísmo, temos o budismo, temos muitas outras religiões. Eu não sei se realmente o espiritismo pode ser a oitava maior do mundo, não sei. Mas, de qualquer maneira, isso é só um número, só para chamar a nossa atenção. De quanto é importante quando a gente fala alguma coisa sobre a doutrina. Estima-se que existam cerca de 15 milhões de seguidores no mundo. Só que o número de 4 milhões é no Brasil, 15 milhões mundo afora. Na França, né? A França é desse tamanhinho, né? Deve ter, sei lá, nem 100 mil lá. E nasceu lá, né? Por que será? Mas faz parte. Bom, tudo bem aqui? Se alguém tiver um número melhor, depois traz para mim. Eu sou curioso para essas coisas. E aí, o que é o espiritismo? Todo mundo tem claro aqui o que é o espiritismo? Tem alguém que tem alguma dúvida sobre o que é o espiritismo? Não? Então, eu vou colocar alguns pontos aqui para a gente marcar. Primeiro, um dos ideais da doutrina espírita é a reencarnação. Se você não acredita ainda em reencarnação, você não pode ser espírita. Mentira, brincadeira. Não pode. Um dia você vai acreditar. Acontece. Olha, eu estou gostando da doutrina que ela está me passando, a mensagem. Mas eu ainda não consigo acreditar na reencarnação. Para mim, ela é difícil. Já vi muitas pessoas com esse problema. Acontece. Mas aí que é a importância do estudo, do envolvimento, do aprendizado. Que as coisas vão se esclarecendo e vai ficando muito mais lógico. Para aquelas pessoas que gostam bastante de lógica, é importante. Reencarnação. Então, dentro da doutrina espírita. Se você não acredita em reencarnação, você precisa de médico. Você precisa se tratar, porque você precisa entender a reencarnação. Imortalidade da alma. Então, a gente entende que a nossa alma é imortal. Nós vamos reencarnar várias vezes. Muitas vezes. Quantas? Muita. E a nossa alma é imortal. E tem dentro da própria doutrina falando. Já essa pergunta sempre sai. Mas e os espíritos? Eles foram criados uma vez só por Deus e acabou? Não. Eles foram criados constantemente. Aí nós vamos falar mais complexo. A gente tem que tratar em um outro momento. E a mediunidade. É um dos ideais também. O que é mediunidade? É o entendimento de que uma pessoa encarnada, um espírito encarnado, como nós aqui. Acho que você pode encarnar. Todos encarnados. Deus desencarnado. É, tá falando pra ensino. Não tô vendo aqui, mas ó. A gente consegue se comunicar com eles. Através de um benefício que foi dado a nós, a todos nós, de se comunicar com os desencarnados, por alguma razão, por algum motivo. Então, isso é a mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade, vários níveis de mediunidade, várias pessoas que não sabem ter mediunidade, mas todos têm ela, de alguma forma, latente ou não latente, ela existe. Então, muitas vezes, aí é uma outra, mas a mediunidade é, então, reencarnação, imortalidade da alma, mediunidade. Quais são os principais preceitos da doutrina espírita? O espiritismo tem três preceitos. O da evolução do espírito, né, que acontece através da reencarnação, a existência da vida em outros mundos, aqui eu tô falando outros mundos, e aí vem o nosso ponto que há um debate enorme. O que que eu tô falando de outros mundos? Planetas, outros planetas, também. Mas eu também tô falando de outros mundos no sentido que não é o mundo que eu tô vendo aqui, né, esse plano, a gente usa muita palavra plano, né, eu estou nesse plano encarnado, existe o plano desencarnado, só que esse plano, são vários planos, são vários mundos, várias camadas. E também estamos falando de outros mundos. Ah, eu acredito que esse é extraterrestre, isso não é o ponto aqui, mas, sim, outros mundos, outros tipos de espíritos, outros tipos de encarnação que existem, e isso é tratado na doutrina espírita, não é um maluco que acredita em um UFO que vai falar sobre isso. Isso é falado desde o começo, desde 1800 e tralá, com Allan Kardec, né, tem uns malucos que falam que existe um UFO aí, mas, né, são malucos. E, obviamente, a praticamente única, né, que eu acabei de falar, como forma de comunicação entre os Jesus e os mortos. E aí, uma vez, eu trouxe uma palestra aqui, alguém trouxe, aí eu comentei, vocês sabiam que foi proibido falar com os mortos? Eu acho que tem uma passagem da Bíblia, né, que fala assim, vocês são proibidos, né, Moisés? São proibidos de falar com os mortos. Por que que alguém proibiria de falar com os mortos se os mortos você não consegue falar com eles? Por que que vocês acham? Porque você pode. Eles já sabiam disso, eles já acreditavam nisso, só que eles não queriam. Então, gente, a doutrina espírita não trouxe nada de novo. Ela simplesmente tentou, Kardec, com os acontecimentos daquela época, com uma cabeça mais elucidada do que há dois mil anos ou tantos anos atrás, tentou trazer aquilo de uma forma mais simples. Gente, isso existe, vocês estão aqui, temporário, existem outros planos, outros mundos que a gente se comunica através dos médiuns, que já existia dois mil anos atrás. Mais, ou mais, né, óbvio que mais, mas... Então, ninguém fala ainda, não se comunique com os mortos se não acreditasse que você possa se comunicar com os mortos, né? E quem é esse? Claro, quem que era mesmo? Hein, Márcio? Aí, Moisés. Quem é que fazia? Então, quer ver? Mais uma prova. E aí tem uma parte muito importante da doutrina espírita que é o quê? Fazer o bem como forma de melhorar o status espiritual. E esse é um dos preceitos, né? Então, por isso que a caridade é tão valiosa. E isso a gente aprende cada vez mais. A gente não aprendeu isso do dia pra noite, né? A prática do bem foi ensinada mais de dois mil anos atrás, mesmo antes. Outros que vieram, né, passando informação antes de Jesus, Buda, Zoroastro, quantos outros tiveram? Estou falando dois, assim, que são bem conhecidos, Krishna e Jesus também, na sua época, foi o maior mensageiro, é o que a gente acredita, nós somos cristãos. Que é um outro ponto da doutrina espírita. Infelizmente, aí, eu não vou entrar nem no ponto aqui, porque aí precisaria de uma linha de mais técnica, mas há algumas religiões hoje, pessoas que falam, e aí isso vai se divulgando e vai aprendendo, falam que nós não podemos ser cristãos, que nós não somos uma religião cristã. Eu falo, não. A nossa base é cristã. Toda doutrina espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que os Espíritos passaram pra gente foi baseado. Só porque eu não acredito que existe o tal, não sei o quê. Isso são coisas técnicas, gente, né, que as religiões precisam disso. Mas se você tem Cristo como sua base, tem Cristo como base pra tudo que a gente fala, você é cristão, você acredita em Cristo. Eu também posso dizer que eu sou budista, eu não pratico budismo, mas eu acredito muito na mensagem de Buda, né, mas a doutrina espírita, ela é baseada nos ensinamentos cristãos. Jesus Cristo só teve um. Então nós somos, sim, espíritas e somos cristãos. Não tenho dúvida sobre isso. Quando alguém fala alguma coisa fora, não, mas vocês não são cristãos. Como não? Ah, porque tecnicamente isso aqui, porque vocês não acreditam nisso, mas a gente não pode ser cristão. Pra mim, ser cristão é ter Cristo, né, os ensinamentos dele, aquilo que ele nos ensinou. Ok? Bom, então o bem, esse foi o maior ensinamento dele. O bem para qualquer pessoa, para aquele que matou, para aquele que pecou, para aquele que não ajudou, né, claro, a gente tá muito longe desse amor, né, dessa caridade que ele nos ensinou, mas a gente já sabe como é que é, o caminho a gente já sabe. Percorrer o caminho, executar esse caminho é outra história. Os espíritas também acreditam em Deus como inteligência suprema, autor das leis, da natureza e criador no universo. E aí vem uma outra polêmica, que eu já ouvi falar também. Na doutrina espírita, não se acredita que Jesus é filho de Deus, que ele é só um espírito evoluído. Claro que não. Todos nós somos filhos de Deus. É óbvio que ele é filho de Deus também. E o que ele fez, ele era um filho de Deus especial, né, é o que a gente entende da doutrina espírita. Então quem quiser, acho que foi semana passada que o Cleiton fez uma palestra aqui, nós temos uma vasta bibliografia que pode ser procurada. Jesus Cristo não é só um espírito especial evoluído. Ele foi, sim, um espírito especial evoluído e ele é filho de Deus como todos nós, né. Ele tem a mesma característica que a gente como filho de Deus, só que é óbvio, é muito mais evoluído. Aí a confusão de como algumas religiões encaram, né, que Jesus e Deus são a mesma coisa. Isso é que a doutrina espírita distingue. Deus é o Criador. Jesus foi um representante que veio aqui, sim, filho dele como nós, com uma evolução muito maior. Não é muito, mas muito maior. Mas ninguém desassocia a questão da fraternidade, né. Isso é que Deus não é uma pessoa, né. Essa que é a diferença, ok? Então, se vocês ouvirem alguma coisa... E eu achei, inclusive, matérias de uma revista falando, né, que eles tentam falar sobre as religiões. Mas aí falam, ah, em todos os preceitos da doutrina espírita, 99% certo. Aí eu li lá, não, e eles não acreditam que Jesus Cristo seja filho de Deus e que ele é só um espírito devoroso. Não, a gente nunca pregou isso. Não existe lugar nenhum falando disso. Bom, então, de novo. Existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, esquecimento temporário das vidas passadas, né. E tem um porquê, a gente já também já falou sobre isso aqui, já estudou. Por que a gente esquece? Por que a gente não lembra? Senão a gente não tem o mérito, né, daquilo que a gente precisa passar. É por isso, o principal motivo é esse. Complicabilidade dos espíritos, fé raciocinada. Porque não existe nenhuma doutrina que não precise da fé. Quantas coisas que eu não consigo provar, ainda assim, você não prova. Se não for a minha fé, se não for o meu pensamento lógico, a gente tem que entender isso, eu vou desacreditar de tudo, né. E é o que está acontecendo na atualidade. Muitas pessoas estão começando a desacreditar, não só do espiritismo, mas de tudo. Porque aí nós vamos entrar no ponto daqui a pouco sobre adoração. As pessoas estão criando adoração sobre as coisas ou sobre determinadas religiões ou seres e elas se decepcionam. E no momento que elas se decepcionam, porque elas também são imperfeitas como todos nós, elas abandonam. E aí ficam perdidas. Vão de um lugar para outro, de um lugar para outro, misturando conceitos que faz parte do aprendizado também, faz parte do desenvolvimento, mas nós queremos isso. Por isso que eu, particularmente, né, e acho que a maioria de vocês aqui, tem a doutrina espírita como uma coisa que te traz para uma fé raciocinada. Não é que tudo que vamos falar aqui eu vou acreditar piamente, então, claro, se sabiam que dentro da doutrina espírita se fala da evolução do ser, começando lá no ser mineral, passando pelo vegetal, depois pelo animal, ominal, que somos nós, sem falar no elemental, é ainda mais conflito ainda, tem uma matéria só sobre isso, uma aula só sobre isso. Mas eu tenho como provar isso hoje? Talvez a ciência atual não consiga provar ainda. Isso sim, né, lacunas. Não significa que não seja verdade. Eu tenho vários exemplos de coisas que a ciência não provou e era verdade. Bom, lei da evolução, lei do amor, sem necessidade de templos. Isso aqui não é um templo. A gente não precisa do templo. Por quê? Porque não existe hierarquia. Eu não sou o chefe aqui, ninguém é chefe. Nós trabalhamos em colaboração, com responsabilidades. Então, quando você vai para uma casa, obviamente, como é que é uma casa espírita constituída? Por pessoas, por vontade própria, que se juntaram voluntariamente e quiseram criar aquilo. De alguma forma para se ajudar a si próprios, porque eles precisam, e também para ajudar as pessoas que podem. E, normalmente, essas casas são conduzidas por quem? Por quem iniciou o trabalho, por quem está mais tempo. Nós temos um grande exemplo de um colega nosso aqui, amigo nosso, o senhor Antônio Báblia. Quantos anos está nesse grupo? Mais de 20 anos desde o começo. Esse grupo tem 20 anos. Ele está aqui. Passou por altos, baixos. É normal, mas está aqui. Então, é assim, não existe hierarquia. Ele não é meu chefe, eu não sou chefe dele, não existe essa hierarquia. Isso é bom. Só que, óbvio, precisa de organização também. Então, por isso que existem as federações. A gente já ouviu falar da Federação Espírita Brasileira, Aliança Espírita Brasileira, Federação do Estado de São Paulo. Por quê? Ah, são organizações, lógico, que precisam ter, mas não existe templo, não existe estenda do Espírito. E a gente sempre tem que focar o quê? Na mensagem, não no fato. Principalmente quando a gente fala do nosso maior exemplo, que é Jesus. É muito mais importante o exemplo do que o fato em si. A mensagem, isso, o Creighton passou muito bem na última palestra da outra semana, na última palestra da outra semana, a mensagem é muito mais importante do que discutir se ele era branco, se ele era negro, se ele era parvo, se ele tinha cabelo enrolado, se ele tinha cabelo liso, se ele era filho de José, se ele era filho de José, se Maria era virgem ou não. Claro, tudo isso faz parte da história, é legal a gente estudar, conhecer, mas não é o mais relevante. O relevante é a mensagem. Adoração, que era o ponto que eu queria chegar. O Espiritismo não é e nem poderia ser contra a adoração ao Criador do Universo, que é Deus. Nós adoramos Deus. E nós adoramos Deus, não é da boca para fora, nós adoramos Deus no dia a dia, nas nossas atitudes. Tudo que a gente faz, de alguma forma, a gente está adorando a Deus, porque a gente está ou pedindo, ou agradecendo, isso é uma forma de adoração. O que a doutrina espírita é contra, no sentido de que ninguém não apoia, é a adoração de uma pessoa, a adoração de uma imagem. A gente não precisa disso. Se você precisa daquilo, também não é nenhum, não existe o pecado. Ah, a doutrina espírita fala que eu não devia exaltar isso. Não, não fala mesmo. Ah, a doutrina espírita fala que eu não precisava ter o santinho em casa. Mas, meu, faz bem para você? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar pior por causa daquilo. Mas, à medida que você vai aprendendo mais, você vai perceber que aquilo não é necessário. que é mais importante, outras coisas. Ok? Então, disseram aí, só estou lendo um trecho aqui para lembrar, as entidades superiores responsáveis pela codificação que a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Está vendo? Não tem nada de errado. É inato o nosso. No nosso período de evolução, no nosso momento de evolução. A adoração verdadeira, ela é do coração. Aceituaram os espíritos, estrarescendo a Kardec. Isso foi tratado dentro da doutrina espírita, gente. Eu não trouxe aqui do nada. Adorar a Deus em termos espíritas significa amá-lo com fervor e sinceridade. Converter o próprio coração num santuário de compreensão e bondade, transformar a alma numa forja viva de ações práticas que resultem no bem e na felicidade do próximo. agora vamos falar um pouquinho dos seres que a gente idolatra. Chico Xavier, quantos de nós não idolatramos ele? Nossa, ele não ser perfeito. Nossa, graças a Deus ele já foi, né? Já se foi, eu estou falando graças a Deus sem sentido. Eu nunca ouvi nenhum grande problema com ele, sobre ele. Mas e quantos não tiveram essa oportunidade e por algum erro, por algum deslize foram crucificados, entre aspas, né? E aí a gente pode citar vários exemplos. O próprio Kardec que está acontecendo agora sobre a polêmica da doutrina espírita, que eu vou falar já já. Mas já tivemos muitos outros médiums. Infelizmente, caras fizeram coisas muito ruins mesmo, porque se perderam no caminho. Aquele caminho que eles estavam, talvez, traçando de uma forma boa, de repente se perderam. O grande exemplo, João de Deus. Quando as pessoas não falam, nossa, João de Deus, né? Nossa, esse cara, esse médium, não sei o quê, isso é adoração. Dado momento, se descobre que ele era um problema. Não vou dizer nem que ele era um falsário, porque possivelmente tudo que ele fez antes tinha um sentido, mas em algum momento ele se perdeu. Então, é muito perigoso. Recentemente, o que aconteceu com o Dalai Lama? Com a atitude do Dalai Lama? Só que qual é a nossa primeira atitude? Julgar. Sem saber dos fatos, sem saber do detalhe, sem saber da circunstância. E eu não estou defendendo aqui o Dalai Lama porque eu tenho minha opinião própria sobre o que aconteceu. Acho que foi errado, foi uma atitude muito errada o que ele fez, mas aí eu comecei a entrar no julgamento. Nego. E já existe esse julgamento. Esse julgamento já existe. A sociedade tem regras, tem leis sociais, leis federais, mundiais, globais, e cada nós, obviamente, a gente tem que ficar quieto, mas como a gente vai fazer esse julgamento? Como que a gente vai interpretar isso? Então, não quero entrar nesse ponto porque o Dalai Lama, ele era nesse tempo, ele era muito adorado e agora, possivelmente, vai acontecer uma mudança por causa de um ato que ele cometeu errado. E ele é um ser humano, não esqueçam disso, ele é um ser humano, cometeu um ato errado e ele vai ter que pagar por aquilo de alguma forma, seja na justiça do homem, seja na justiça de Deus, aquilo vai mexer com a consciência dele, de quem está perto daquilo e não é o ponto aqui que eu vou falar da nossa doutrina. Fora da caridade de salvação, falei bastante, Bezerra de Menezes, disse uma vez, alguém já ouviu falar de Bezerra de Menezes? Então, foi um ser, esteve no nosso planeta, encarnado, foi um médico e desencarnou e no desencarno ele começou a trabalhar, já conheceu um grande divulgador e continuou trabalhando no plano espiritual, formando orbs de espíritos para trabalhar junto às pessoas, até hoje é muito conhecido, tem livros escritos que falam sobre isso. E uma vez, o Bezerra de Menezes, em uma das frases dele, falou que ele não seria espírita, porque ele era espírita, se Kardec, na codificação, tivesse falado que fora da igreja não há salvação. Ele falou, a sorte foi que Kardec falou que fora da caridade não há salvação. aquilo foi o que chamou ele, que ele era um cara muito caridoso, pelo que a história conta também, que ele era um cara muito caridoso, ele queria sempre ajudar, ele fazia o máximo para ajudar as pessoas, tanto encarnado como desencarnado. E um outro ponto, a gente fala, pô, é, mas eu não faço o mal, mas o bem. Só fazer o, não fazer o mal não é suficiente. A caridade é fazer o bem. Eu só ficar acomodado, ah, eu não faço, eu sou a pessoa do bem, eu não faço o mal para ninguém. Tá bom, o que você faz de bem para mim? O bem é de novo, não é do ar, o seu dinheiro, não é fazer lá no lighthouse que a gente vai, ou fazer a festa aqui em cima, na minha cair da dia. Isso também é bem, lógico, a gente está fazendo com uma boa intenção, mas tem muito mais para se fazer no seu dia a dia, com os outros, com o irmão, com o vizinho, com o amigo, com a esposa, com o marido, é isso que é. Então, não se acomodem. Não fazer o mal não é suficiente. Bom, estudo, continue estudando. Não tentem desfazer dos estudos preciosos e minuciosos, mas sim expandir o conhecimento. Isso aqui são notações minhas, a minha opinião aqui, então eu falei para vocês que quando fosse a minha opinião eu ia falar. não tentem mudar sem ter o conhecimento suficiente, porque teve muita gente, muitos estudiosos, muito dedicados, muito mais do que a gente, que fizeram esse estudo muito antes da gente. E eles não erraram. Eles podem ter cometido alguns enganos e alguns pontos, obviamente, que depois vai ser esclarecido, vai ser ajustado, mas procurem expandir esse conhecimento, além daquilo que Kardec trouxe, além daquilo que Chico Xavier trouxe, ou outros, que aí sim a gente está ganhando, assim a gente vai conseguir acrescentar. Uma coisa que também, minha opinião aqui, nome espiritismo, não importa, talvez daqui cem anos ninguém vai mais falar do espiritismo, não importa. Pô, nossa, viu, espiritismo acabou, hein, caramba, né, não prestava mesmo que acabou, né. Não importa o nome, o que importa vai ser o ideal, a ideia que ficou, essa é a minha opinião, a ideia que ficou, se a gente conseguir de alguma forma, e eu estou aqui 166 anos depois, passar essa informação como Jesus passou a mãe de 2 mil anos, já valeu, o nome não importa, né, vamos pôr isso na cabeça, a cabeça. Basta apenas frequentar o centro espírita? Não, se eu estudar, você vai estar sempre à merce de alguém, tudo que eu falar aqui, você fala um monte de mentira, você fala, o Ricardo está ali na frente, ele está falando, é verdade, não é, eu só li, eu só fui buscar alguma coisa para aprender um pouquinho mais. E aí, a gente tem algumas práticas novas acontecendo, quantas pessoas já não ouviram e falam assim, ah, me falaram da da terapia regressiva de vidas passadas, isso não é tratado dentro da luta espírita inicial, ou a transcomunicação instrumental, ou a pometria, não se falavam dessas coisas, não deu para o Kardec, para os espíritos daquela época abordarem todos esses assuntos, pode até ser que eles tinham conhecimento, mas não foi abordado, ah, então isso aqui invalida, porque não está lá nos cinco livros de Kardec, então não vale, não serve, por que não? Se tiver o mesmo sentido do que a doutrina espírita trouxe, tiver fundamentos, vamos estudar, vamos aprender, e Emmanuel fala isso em um dos livros dele, ele fala, todavia, urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosamente de cada um, ele está se falando, ele está falando sobre essas novas coisas que estão surgindo, ele não fala que não pode, que não está errado, não, ele fala, a gente tem que tomar cuidado, né, senão, hoje a facilidade de se criar coisa é muito maior do que há 160 anos, mais ainda do que há dois mil anos atrás, com chat de bitim, então você pode ter qualquer coisa agora, inteligência artificial. O que estão dizendo aí? Quem já ouviu alguma polêmica aí, recente, sobre o espiritismo? Não sei se é recente, sobre a questão racial, o fascismo, é esse ponto que eu queria trazer aqui hoje, então vou pedir no momento da minha edição do vídeo, provavelmente eu vou cortar essa parte, porque, simplesmente para preservar a mim e todos aqui, é um assunto muito complicado, muito polêmico, que pode gerar consequências que a gente não tem como medir, então, mas eu vou falar aqui, vou escolher a minha opinião, cada um tem a sua opinião, então, o que estão falando aí justamente é sobre Kardec ser racista, e o que vocês acham? Verdade ou mentira? Dizendo que, dentro da codificação de Kardec, ele citava algumas coisas que têm cunho racista, ok? E eu me lembro que alguém postou isso num grupo nosso, eu falei assim, calma gente, vamos ter cuidado para o próximo assunto, que é um assunto muito complexo, para a gente ter que estudar, vamos entender mais o que está se falando, o que é verdade, o que não é, e eu fui um pouquinho mais a fundo aqui, achei alguma coisa, também, de novo, não sou dono da verdade, vamos buscar os seus próprios conhecimentos. Desde 2006, fato, é exigido no Brasil por uma lei que haja notas em livros explicando, porque esse livro trata-se de 1800 e pouco, então, existe uma lei que obriga, que foi obrigada a ser feita uma revisão dos livros da Lúcia Espírita, e isso não acontece só com o Espiritismo, a gente, é toda a gente, é a nossa crença, que você é obrigado a explicar o contexto histórico, cultural e social existente na época onde foi escrito, que no caso foi no século XIX, na Europa, época, e o local em que foram redigidos os textos. Então, apesar de Kardec ter falado isso, existem mais ou menos cinco trechos na revista, na obra Apóstolos, e acho que mais algum lugar ter falado isso, isso contradiz a tudo que ele dizia, porque ele falava exatamente, através dos ensinamentos dos Espíritos, da importância da diversidade humana, e isso há em vários trechos, eu vou ler mais um trecho aqui, em diversos pontos de sua obra, o codificador Ano Kardec se refere aos Espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do processo geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Existem várias passagens, ele nunca foi de separar ou segregar, aí é onde a gente entra no nosso julgamento, vamos ler, aí é a parte que eu acredito, claro que vai ter alguns Espíritos que estão condenando, algumas pessoas fora que estão condenando, aceitável, então, ainda mais naquela época no contexto cultural, ele tinha um conhecimento, como o que eu falei no começo, eu comecei aqui, Kardec e todos os outros estudiosos, eles tinham conhecimento daquela época, daquela cultura daquela época e aquilo ainda estava enraizado, então, esse foi um grande erro que ele cometeu, infelizmente, está lá, está escrito, ele escreveu, ele trouxe aqui, se foram os Espíritos que de alguma forma trouxeram isso para ele e não conseguiram elucidar, ou talvez eles colocaram uma armadilha para ele mesmo, para algum dia aquilo se refletir de uma forma diferente, mas está lá, gente, não é mentira, está lá, tem a experiência espírita publicada, tem vários anos de publicação, mas isso não nos faz, não deveria nos fazer julgar simplesmente por esse fato e tirar dele tudo aquilo que foi feito, e ali é onde eu entro, seja o Dalai Lama, seja quem for, porque fez, claro, cometeu um erro, sim, mas tem mensagens por trás que são mais importantes que isso, mas aqui eu não estou à defesa do Kardec, não é aqui a minha intenção, a minha intenção é entender o que aconteceu historicamente, politicamente, que acontece hoje, existe um movimento político muito forte nisso e que influencia, mas que a gente tem que tirar a nossa própria conclusão, então é importante para quando a gente entrar numa conversa dessa, a gente poder saber falar sobre aquilo, não é se defender nem combater, porque ele não precisa disso, o que ele falou já está falado, está na história, está aqui, está escrito, está bom, agora a gente tem que seguir em frente, vai desfalar o que ele falou, devem ter essa, não adianta desfalar, só que eu acredito que a intenção dele não era essa, a intenção dele era demonstrar com o conhecimento que ele tinha que também era limitado, ele não era perfeito, a gente tem que tentar refletir, não deveríamos idolatrar, vamos entender a doutrina, a mensagem, Jesus, a mensagem de Jesus, a mensagem de Kardec, qualquer ano que veio, então é isso gente, basicamente, era para a gente refletir, e o futuro da doutrina que é o final, que eu ia fazer a pergunta, vai acabar? O que vocês acham? Talvez, vai chamar, doutrina do espaço, mas não sei, não vai ser mais isso, dos senhores do espaço, dos senhores do espaço, e os jovens, e as crianças, cadê? Quanto a gente está passando para eles? Estou vendo pessoas aqui da minha idade, 25, 30 anos, cadê os jovens? Quanto que a gente está passando para eles? Qual extremamente que a gente está passando para eles? Começando pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos próximos, como é que a gente vai divulgar? Eu estava em um evento para o ingresso agora na Flórida, então vocês já veem, tinha um pouco específico de jovens, e eles mesmo falaram, é pouco divulgado por jovens, e era uma doutrina justamente para buscar isso, para o raciocínio que eles tanto precisam, de não ficar acreditando só por acreditar, entender a lógica do que está por trás, está faltando o que? nós os velhos fazemos isso da forma correta, para isso se expandir, não ter vergonha, qual é a vergonha? Porque eu acredito no Espírito e outros não acreditam? Ah, eles acreditam em todas as outras coisas que eu também não acredito, qual é o problema? Eu respeito eles do mesmo jeito, as outras religiões, as outras doutrinas. talvez eu e os jovens já vão trazer isso pronto, e a gente tem que elaborar as questões morais. Meus filhos dizem isso, não acredito, mas eles são corretos, tentam agir sem preconceito, sem racismo, encaram opções, então vamos encerrando, então eu queria agradecer muito pela paciência de todos. Vamos pedir então para que o nosso mentor espiritual, nosso mentor individual, possa nos acompanhar no nosso caminho de volta para as nossas casas, nos proteja, nos ajude também a refletir, cada um de nós, sem julgamento, não precisamos fazer a propaganda das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, ou desacredita, mas a gente possa ter a oportunidade de reflexão, de entender, de buscar o aprendizado, de buscar outros entendimentos, outras opiniões, ser mais paciente também com o outro, nesse sentido, mais tolerante. E vamos agradecendo como cristãos que somos o nosso Mestre Jesus, o maior exemplo que nós tivemos aqui na Terra, pedindo a Ele com muita humildade que nos receba em Seus braços, com o amor que Ele sempre dedicou a todos nós, estando sempre entre nós, com a moeda, nos leve até o nosso Pai, maior, ao Criador, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu tudo o que temos aqui para o Deus, através da oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como nós somos. O pão nosso de cada dia nos arrega, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação, mas livre-nos de todo modo. Assim seja para os grandes. E não nos deixeis